Então, boa tarde a todos, agradeço a presença de todos, em especial agradeço muito a presença do Guilherme. Então, para mim é um prazer ter você aqui com a gente, Guilherme, no nosso ciclo de palestras. Então, o Guilherme é professor da UNB, Universidade de Brasília, ele é doutor em Estatística pela University of New South Wales, na Austrália, é mestre em Estatística pela UNB, graduado em Estatística pela UNB, conheci o Guilherme num congresso na Itália, ele e a esposa dele, a professora Thaís. Então, fico muito feliz de ter você aqui, Guilherme. E hoje o Guilherme vai falar um pouquinho para a gente sobre Approximate Based on Computation Methods. Então, Guilherme, fazia sua. Obrigada mais uma vez. Ótimo. Muito obrigado, obrigado a todos pela presença, obrigado pelo convite, Kelly, é um grande prazer estar aqui com vocês. A UFRJ, eu entendo, fez parte da minha formação. Eu tive grandes contribuições pelos professores da UFRJ, por exemplo, a Mariane, que está aqui com a gente, ela foi da minha banca de mestrado, o Hélio Migon foi meu co-orientador. Tive algumas ótimas palestras da própria Mariane, do Hélio, do Dani, no Departamento de Estatística, num ciclo de palestras como esse, enfim. Então, eu me sinto muito próximo da UFRJ e fico muito feliz pelo convite e de poder contribuir um pouquinho com esse ciclo de palestras que vocês organizam. Então, mais uma vez, eu peço desculpas pela confusão técnica, assim, realmente foi um tanto inesperada, mas acho que acontece, faz parte. Então, vamos lá. A ideia dessa apresentação é fazer um overview sobre os métodos de computação Bayesian aproximada, que a gente chama de ABC, em português. Approximate Bayesian Computation, é o termo original em inglês. Então, esse é um tema muito interessante, eu vou falar um pouco sobre ele, e eu não pretendo me aprofundar em nada. A ideia é que vocês simplesmente se familiarizem com esse tipo de técnica, se já não tiverem tido algum contato prévio. Então, para aqueles que sabem, essa palestra pode até ser um pouco entediante, mas tomara que não. Agora, veja, eu vou começar com uma apresentação que eu acho que ajuda a contextualizar o porquê que a gente precisa, eventualmente, usar esse tipo de técnica, né? Então, eu peguei uma apresentação que eu fiz enquanto eu estava na Austrália. No meu doutorado, eu participei de alguns projetos, um deles foi aplicado. Ele era aplicado a um estudo epidemiológico que se referia à propagação da tuberculose. O estudo é muito parecido com o que se pode fazer hoje com a COVID, muda a doença, mudam os objetivos, mas certamente tem gente usando a BC por aí também. Então, veja, para contextualizar, a tuberculose é uma doença extremamente grave. Essa foto se refere a um médico, um médico suíço. Ele dedicou a vida a essa causa, né? E essa foto não é minha, obviamente, mas eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele lá em 2006, já há bastante tempo. E ele dizia naquela época que a tuberculose ainda matava muita gente, né? Assim, na casa dos milhões, em uma doença supostamente tratável, né? A gente tem antibióticos e etc. Mas, muito depois de eu assistir essa palestra, quando eu estava no doutorado, eu vi que a situação tinha se complicado ainda mais. Isso porque duas das principais drogas usadas no tratamento da tuberculose, elas estavam encontrando resistência por parte de algumas variações da bactéria. E quando a bactéria tem resistência a uma droga, normalmente os médicos entram um com a outra, ou algum tipo de combinado, e isso tende a ser suficiente. Mas, o que os médicos têm observado é uma resistência múltipla às drogas que a gente tem à disposição. Então, esse é um problema extremamente sério. Talvez até fique mais sério agora por conta do direcionamento dos fundos para a questão da Covid. Mas o fato é que esse é um problema muito sério e que tem diversas implicações. E aí, quando eu estava lá, a gente se juntou, eu e o meu orientador Scott Sisson e outros pesquisadores da área da matemática e biologia, epidemiologia, e a gente tinha um conjunto de dados que ele tinha a seguinte natureza. A gente queria modelar a propagação das contaminações dessa bactéria em uma população, especificamente a população da Bolívia, e pense no seguinte, eram, digamos, milhares de pessoas, 10 mil, eu acho que foi o valor da população suscetível que a gente usou, tinham 10 mil pessoas, e a cada semana essas pessoas poderiam mudar de estado com probabilidades desconhecidas. Então, uma pessoa suscetível podia ser infectada com uma certa probabilidade beta, a que estava infectada, ela podia se recuperar com probabilidade também que a gente tem interesse em estimar, ela eventualmente poderia vir a óbito, ou de repente ela poderia diagnosticar a doença e começar um tratamento. Então, você tem que imaginar que existiam 10 mil pessoas que foram sendo acompanhadas ao longo do tempo, né, e a cada instante de tempo várias coisas poderiam acontecer com qualquer um deles. Então, veja, essa é a estrutura do modelo que a gente gostaria de estimar, e os pesquisadores tinham interesse principal na seguinte questão. Primeiro, normalmente, quando a bactéria é resistente aos dois vírus, isso aconteceu, primeiro ficando resistente a uma e depois a outra, por um lado ou pelo outro, ou será que numa tacada só de mutação do gene, aquela bactéria se tornou resistente às duas? Então, essa é uma pergunta importante. Outra é, a taxa com que a bactéria se torna resistente, ela é maior para uma droga do que para a outra? Então, são todas questões que ajudam na definição de políticas públicas e por aí vai. Então, a gente gostaria de estimar esses parâmetros. E aí, o que aconteceu é que, por suposição, em 1960 não havia resistência de nenhuma bactéria a essas drogas, né, se entende que elas ficaram resistentes depois, uma vez que as pessoas, às vezes, falharam em seguir o protocolo de tratamento, ou então por uma mutação natural da bactéria, né? E aí, isso foi progredindo de 1960 até 2013. Em 2013, um conjunto de pesquisadores tirou uma amostra de bactérias. Então, eles pegaram uma amostra de pessoas infectadas e fizeram alguns testes de DNA nessas bactérias e isso gerou um conjunto de dados, uma matriz não tão grande que tinha algumas informações no nível genético, tá? A gente, obviamente, não precisa entrar nesse ponto. E aí, o que a gente gostaria era de, a partir deste banco de dados, estimar esses parâmetros do modelo. Tudo bem o contexto do desafio? Então, veja. Em estatística Bayesiana, que é o caso desses métodos, nós temos aqui essa fórmula, talvez seja a única fórmula que eu vou apresentar para vocês nessa apresentação. A gente tem a distribuição posterior, a verossimilância a priori. Eu imagino que todos vocês que estão aqui já tiveram acesso a isso. Na verdade, essa é uma fórmula fascinante. Eu acho que todos conhecem. Inclusive, eu posso até mostrar aqui. Meu filho gosta muito já dessa forma. Esse aqui é ele pequenininho, né? Ele gosta que eu leia para ele na hora de dormir e tal. Espera aí, deixa eu ver se ele está abrindo errado. Mas eu acho que vale a pena mostrar para vocês. Vamos lá, daqui a pouco eu mostro a foto dele. Vamos seguir. Eu lembro de uma apresentação da Mariane lá no Departamento de Estatística da UNB e a professora Mariane dizia o seguinte. Essa parte aqui, se eu tiver errado, Mariane, por favor, me corrija. Mas, se eu me lembro bem, você dizia. A priori, a gente especifica, é fácil. A verossimilância a gente normalmente consegue especificar também, calcular. Tudo isso aqui é tranquilo. Mas o calcanhar de Aquiles, da Estatística Bayesiana, é esse termo aqui de baixo. Porque, normalmente, a gente está falando de um integral, múltipla, difícil. Que, mesmo numericamente, com métodos computacionais, a gente não consegue. Ainda mais na vida da gente, né? É muito fácil, não está a estrutura da... Um pouquinho mais. Mas eu estou certo nessa lembrança da sua palestra, Mariane? Sim, não estava apontando, não estava pensando em momento nenhum em problemas com a verossimilhança, não. Estava pensando só em verossimilhança tratável. Pois é. Pois é. Esse que é o ponto. Que, na verdade, o problema já era muito grande. E, felizmente, a gente conseguiu métodos que conseguem lidar com esse problema. Então, para não ficar devendo, essa aqui é a foto do meu filhinho. Vocês viram a curva de crescimento dele há duas semanas, quem estava por aqui. Então, acho que isso reforça que, de fato, estatística beisiana, ela tem interesse para pessoas que a gente nem mais... A gente já conhece bem o Cauê. O Cauê faz parte de todas as apresentações. Da sua, da Thaís, ele está presente. Pois é. Exato. Eu trouxe aqui justamente porque ele tinha sido tema da pauta, né? Então, eu quis trazer uma imagem dele aí. Mas vamos lá. Pois é. Então, veja só. O que a Mariana dizia era isso que é muito difícil de calcular. Então, a gente acabou impedido de usar a estatística beisiana por muito tempo. Porque, enfim, era um problema de natureza matemática ou computacional que a gente não tinha os recursos para conseguir lidar. E, recentemente, sei lá, nos últimos 20 anos, o problema ficou um pouco maior porque, além de não conseguir computar essa parte de baixo, a gente também não consegue calcular a verossimilhança em alguns casos, né? Esse era um exemplo, eu acho que, bem ilustrativo. Porque, veja, quando eu falo que a gente não consegue calcular a verossimilhança, eu estou, basicamente, dizendo o seguinte. Se eu te der esses parâmetros gama, beta, que guiam esse sistema, e eu te perguntar, muito bem, se os parâmetros são esses, qual é a probabilidade de eu observar esse conjunto de dados que está aqui embaixo? Você vai falar, não sei. E por que você não sabe? Porque, sendo bem simplista, existem infinitos caminhos que poderiam gerar a isso aqui. Então, a pessoa 1 da minha população hipotética, ela poderia ter sido infectada na semana 1 ou poderia ter sido infectada na semana 2. E se ele não for, o outro pode ter sido. E o que acontece na semana 2 depende do que aconteceu na semana 1. Então, em última instância, o que vai acontecendo é que eu crio uma estrutura de condicionamento que me impede de calcular a verossimilhança. E aí você poderia dizer, professor, não seria simplesmente o caso da gente fixar esses parâmetros e aí simula milhões de vezes e vê quantos por cento deram aquele resultado? E aí teríamos essa noção frequentista de probabilidade sendo o percentual de vezes que aquele resultado acontece? De fato, isso é uma possível solução. O problema é que, para gerar um conjunto de dados aqui, eu demoro 40 segundos e você teria que gerar milhões para ter uma amostra observada e você precisaria de milhares de amostras observadas para estimar isso. Então, o ponto é, nós não conseguimos nem computacionalmente calcular essa verossimilhança. Tudo bem? Isso acontece em problemas das mais diversas naturezas. Você pode estar falando de teoria de filas, você pode estar falando de problemas financeiros e etc. Então, esse é o problema. Imagine que você consegue especificar a verossimilhança e que você consegue gerar dados da verossimilhança. Ou seja, se eu fixo aqui esses parâmetros do modelo, eu consigo criar um simulador e ele vai gerando. Essa pessoa infectou, essa morreu, essa melhorou e tal. Então, simular do processo é fácil, mas calcular a verossimilhança por um dado específico do teta do seu vetor de parâmetros, isso a gente não consegue. Então, o que é o ABC na sua versão mais simples? Ele é um algoritmo que ele diz o seguinte, olha, a gente pode fazer o seguinte, amostra um candidato desse teta, ou seja, amostra da prioria. Com base nesse valor, gera um conjunto de dados sintéticos, ou seja, é como se eu rodasse aqui esse processo de 1960 até 2013 e guardasse o que aconteceu no final. Não é isso? Então, o que nós estamos fazendo nesse passo 1 e 2, se você prestar bastante atenção, é uma simulação da distribuição conjunta de x e teta. Teta é o parâmetro, x é as minhas observações. Então, o que ele está dizendo? Gera da conjunta, teta e x. E aqui, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte fato, x é um conjunto de dados, não é um valor de um parâmetro candidato, quando a gente faz, por exemplo, o MCMC, ou qualquer coisa assim. Tudo bem? Então, você tem que imaginar que você não vai gerar só um parâmetro candidato a teta, você vai gerar o teta e a partir dele, você vai gerar um conjunto de dados inteiros seguindo aquele processo gerador de dados que você definiu pela verossimilhança. Tá? E aí, ele diz o seguinte, se o conjunto de dados que eu observei, ele for parecido com o conjunto de dados que eu tenho em mãos, o conjunto de dados reais, então eu aceito teta. Então, eu quero que você veja o seguinte, se a gente trocar esse parecido aqui e falar simplesmente gera da conjunta e quando o meu x for igual ao valor observado, eu aceito teta. E se vocês pensarem um pouco, vão ver que esse mecanismo, esse procedimento gera uma amostra exata da posteriori. E ele é extremamente intuitivo, ao meu ver, é como se a gente dissesse o seguinte, gera um monte de par dado e parâmetro e vê quais parâmetros que conseguiram replicar aquele dado. Então, se você tem um parâmetro que não tem condição de gerar o dado que você observou, então, possivelmente, aquele parâmetro, ele tem pouca probabilidade de ser verdadeiro ou posteriori, dele ser o parâmetro que gerou aqueles dados observados. Por outro lado, se você tem um parâmetro que consegue replicar seus dados observados com certa facilidade, ele é mais verossímil. Então, essa é uma forma muito intuitiva de lidar, só que ela tem esse problema que você nunca vai bater. Imagine, então, eu fixar, eu gerar da priori esses parâmetros, gerar um conjunto de dados a partir desse sistema e ele bater exatamente igual ao dado em mãos. Talvez, eu gere bilhões de vezes e não consiga nenhum match. o que a gente faz? A gente faz duas concessões. A primeira é, ao invés de comparar o conjunto de dados propriamente dito, a gente vai comparar um vetor de estatísticas resumo calculadas sobre o conjunto de dados. Então, em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, a gente não precisa que o conjunto de dados seja todo igual ao conjunto de dados sintético, simulado. Basta que um conjunto de estatísticas resumo seja parecido ou igual ao outro. Então, quais são as implicações disso? A primeira é que a gente tem que escolher qual é essa função que vai representar os meus dados numa dimensão menor. Esse é um problema em si mesmo, tem várias estratégias para lidar com isso, eu acho que eu não vou ter tempo de entrar nisso nesse momento. Mas, essa é uma suposição que a gente faz que basta comparar esse vetor de dimensão menor. E se a gente, por acaso, o que não costuma ser comum, se a gente tiver um vetor suficiente de estatística, se esse S for suficiente para θ, então a gente não perde nada comparando só esse vetor e não o conjunto de dados. E a outra coisa que a gente faz é, em vez de querer que ele bata exatamente, a gente pode ser um pouco mais tolerante e dizer o seguinte, se for parecido, já é suficiente como uma aproximação. Tudo bem? Então, veja, duas concessões, uma que a gente compara no espaço das medidas resumo e a outra que a gente aceita um certo erro em torno daquele valor que a gente gostaria de replicar. e aí surgem as mais diversas questões, qual o tamanho do erro e etc, etc, etc. Então, em resumo, esse é um método simples, fácil de implementar, mas que ele é muito ineficiente normalmente. Então, o que a gente decide fazer aqui é algum tipo de pós-processamento para deixar isso um pouco melhor. Aí eu vou falar um pouco sobre como a gente pode fazer isso. Então, para vocês terem só noção da dimensão do problema, para eu gerar um dado desse sistema demora 40 segundos e, sei lá, a cada mil dados que eu vou gerar, eu vou aproveitar só um e os outros não vão gerar dados parecidos com o que eu tenho. Então, se eu for rodar isso aqui dessa maneira naíve, vanila, aqui com o chão, eu dificilmente vou ter a infraestrutura computacional para estimar os parâmetros. Tudo bem? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. isso aqui é uma outra apresentação. Ali, a gente estava falando de um conjunto de, digamos, 10 parâmetros e um conjunto de dados que dependia do tamanho daquela matriz. Aqui, para simplificar, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um parâmetro só e eu tenho só um dado. E esse dado pode ser o dado em si ou pode ser uma medida resumo. Então, imagina, a gente quer estimar a média e eu tenho o x barra como sendo o meu conjunto de estatísticas resumo. Então, aquele passo 1 e 2, se eu repito ele muitas vezes, eu vou construir, eu vou passar a ter um conjunto de pontos da minha distribuição conjunta. Conjunta, teta e x. Tudo bem? Eu representei o parâmetro aqui embaixo e no vertical o dado. então pensei no seguinte, minha prioridade é uniforme aqui de 0 a 10. Aí eu gerei esse valor 2,5. Com base nele e com o modelo de verossimilhança eu gero um dado sintético aqui. Tudo bem? Então, com isso eu consegui popular essa distribuição conjunta bivariada. E aí imagine depois que eu observei um conjunto de dados em que a estatística resume igual a 20. imagina, se eu estava falando de x barra você pegou um conjunto de dados e viu que o x barra é 20. Então, o que a gente gostaria é de condicionado a esse x barra igual a 20 qual é a distribuição do teta. Ou seja, a gente está falando exatamente da posteriori. E a posteriori, graficamente, ela diria qual é a distribuição dos pontos sobre essa linha aqui. Tudo bem? Então, lembrem, se eu quisesse aquele algoritmo exato, eu só ia aceitar um ponto quando o parâmetro gerasse um x barra, nesse caso, de exatamente 20. O que nunca ia acontecer pela natureza contínua da estatística. Então, o que o ABC propõe é o seguinte, ele gera disso, dessa conjunta, e usa simplesmente aqueles parâmetros que geraram dados parecidos com o observado. Então, veja, aqui desse lado direito, essa curva laranja é a sua posteriori, ou seja, a distribuição do teta dado x igual a 20. E quando eu tenho aqui esse conjunto de amostras aceitas, eu passo a ter essa estimativa da minha posteriori, essa estimativa em preto. Beleza? Então, vejam o seguinte, se eu aumento essa tolerância, eu vou passar a ter mais dados, ou seja, meu erro de Monte Carlo vai diminuir. Em contrapartida, eu vou estar cada vez mais longe da região que eu quero. Então, veja, eu vou acabar botando mais massa aqui nessa região e nessa região, eu vou acabar com a posteriori mais vaga do que de fato ela é. Sabe? então, esse é um problema que existem várias soluções para ele também na literatura. Um pequeno ajuste que às vezes costuma melhorar, ao invés de simplesmente aceitar ou rejeitar as amostras, a gente pode atribuir um peso a cada parâmetro em função da distância do dado sintético para o dado observado. então vejam, esses aqui que ficaram bem longe eles recebem um peso bem pequeno por isso os pontos são quase brancos. Esses que geraram valores muito interessantes muito perto do observado esses tem um peso maior. Então, isso aqui funciona como um amostrador por importância. então esse é aquele algoritmo ABC mais simples de todos. Agora eu vou tentar falar para vocês do que se tem feito na literatura para tentar melhorar a qualidade dessa aproximação. Tudo bem? Em outras palavras, como que a gente consegue deixar esse algoritmo mais eficiente do ponto de vista computacional. E aí, um biólogo quando ele olhou para esse gráfico aqui, o nome dele é Mark Belmond, ele é o autor do artigo mais popular na área de ABC em 2002 e ele tem um livro com o meu orientador também sobre ABC, um livro de talvez uns dois anos atrás, um handbook em ABC. E quando ele viu esse gráfico, eventualmente ele entendeu o seguinte, ora, só de olhar para essa nuvem de pontos, eu consigo imaginar uma regressão que eu posso ajustar. E como eu quero que os pontos estejam sobre essa linha laranja, eu posso projetar esses pontos usando um método de regressão que a gente usa o tempo todo. Então, é como se eu estivesse dizendo esse ponto aqui embaixo, ele tem um parâmetro pequeno e gerou um dado relativamente pequeno comparado com o observado. Mas, onde que ele estaria na reta se eu fizesse um ajuste, uma correção, tá? E aí, usando isso aqui, eu posso propagar ou projetar todos os pontos para a reta. Isso aqui é um processo chamado de regressão, de ajuste por regressão, regression adjustment, que está nesse paper aqui que eu mencionei. E esse método, ele é extremamente útil. ultimamente ele foi questionado, talvez nos últimos 3, 4 anos surgiram alguns papers dizendo que esse método tende a subestimar a variabilidade da posteriori, exatamente, subestimar a variabilidade da posteriori. E aí, então, o que acontece é, ao invés de eu usar só essas partículas que estão aqui bem perto da linha laranja, eu posso usar partículas mais longe desde que eu projete. E aí, quando eu projeto, olha a diferença na qualidade. Isso aqui é baseado só nas que estão perto. E aí, basicamente, as que estão longe, eu gerei, tive um tempo computacional para gerar e joguei fora. Nesse caso, eu acabo usando partículas que estão mais longe. Isso faz com que eu reduza o erro de Monte Carlo sem perder muito por estar fazendo aquela concessão de aceitar o que é parecido e não igual. Tudo bem? Então, esse é o método de ajuste por regressão. Agora, você pode estar se perguntando já, olha, muito bem, você pegou um modelo, um parâmetro, um dado, e, numa relação linear, homosedástica, funcionou bem. O que acontece quando essa relação não for? Aí, a resposta depende. Pode ser uma tragédia. você usar o regression adjustment pode fazer com que você tenha um estimador pior do que você tinha antes do ajuste. Então, pela minha experiência, esse método é muito bom e ele deve ser usado, mas a qualidade do ajuste vai depender da qualidade do modelo. E, pensando nisso, diversos pesquisadores tentaram buscar soluções. por exemplo, ao invés de eu usar isso em todo lugar, eu posso usar só numa vizinhança. Então, imagina, a relação é totalmente não linear quando eu olho o espaço inteiro, mas perto dos dados naquela vizinhança aqui dos dados eu tenho uma certa linearidade, então já ajuda. Outra opção é usar modelos, por exemplo, de redes neurais ou estruturas mais complexas, modelos heterossedásticos para fazer essa projeção. Mas, de um modo ou de outro, não importa com o seu modelo do ponto de vista da flexibilidade, se ele conseguir descrever bem essa relação, você vai ter um ganho. Se ele não conseguir, você pode ter uma perda. Não tem nenhuma garantia aqui. Então, isso aqui, vejam, é de 2002, já está há bastante tempo na literatura. Agora, eu vou falar de um método que a gente propôs no meu doutorado, que ele basicamente tem a seguinte ideia. Eu vou tentar aprender por simulação como que o ABC, que é um método de simulação em si, funciona. Então, é como se eu estivesse com duas camadas de simulação. Uma é a do ABC, ou simulação para estimar o parâmetro. E outra é uma simulação para aprender como é que o ABC se comporta e a partir desse aprendizado fazer um ajuste. tudo bem? Então, imaginem o seguinte, eu vou tentar descrever o procedimento, a ideia. O nosso dado observado está no 20, mas considere esse ponto preto aqui embaixo. O parâmetro que eu gerei da priori foi um pouco menor do que 4 e ele gerou, digamos, um valor de 18 para o dado. Aí, suponho que eu tenho um método que pode ser ABC ou não, qualquer método que estima a sua posteriori. Você poderia estar falando de um método via variational base ou inla ou qualquer aproximação que você quiser para a posteriori. Então, imagina que esse método, vou considerar o ABC só por simplicidade aqui de argumento. Então, eu tenho o meu ABC, o meu ABC, seja ele com ajuste por regressão ou não, por exemplo, esse aqui, ele me deu essa posteriori preta aqui em torno do 20. Mas, o que a gente faz é o seguinte, imagina agora que este ponto preto é o seu dado observado e aplica um ABC sobre ele. Então, eu teria os limites aqui agora em torno desse ponto e aí eu teria a minha estimativa da posteriori. E suponho que a minha estimativa da posteriori é essa aqui, tudo bem? Então, lá de GLM, dos modelos que a gente está acostumado, a gente sabe de uma propriedade que é a seguinte, se esse modelo estiver bem calibrado, quando eu calcular qual é a probabilidade acumulada até esse ponto, tá? Isso vai ter que dar um uniforme. Então, por exemplo, para esse ponto, eu tinha essa aproximação e eu quero que vocês lembrem o seguinte, esse ponto, ele corresponde a uma observação exata desta posteriori. tá? Então, assim, no momento em que eu estou assumindo, imagine que esse dado é o meu dado observado. Se ele for o meu dado observado, então, para essa posteriori, esse parâmetro é um parâmetro exato, tá? E essa curva é uma aproximação dessa distribuição. Então, veja, eu vejo, esse ponto aqui está um pouco à direita do centro da minha distribuição. Na verdade, eu tenho acumulado aqui uma probabilidade de, digamos, 0.6, à esquerda desse ponto. E esse? Esse foi mais à direita da distribuição, tá? E o próximo? Esse está mais no meio e eu poderia ir fazendo isso de modo que eu passaria a ter um conjunto de p-valores, assim que se chama na literatura. Não é exatamente o p-valor teste de hipótese, mas é como se a gente tivesse p-valores. E isso aqui já existia antes da nossa proposta no doutorado. Na verdade, isso era uma técnica de validação do ABC, tá? Então, é uma técnica de diagnóstico. De novo, se você já ouviu falar em quantil aleatorizado e essas coisas, a gente, por exemplo, você ajusta um GLM e aí você vê qual é o quantil associado a cada uma e aquilo tem que ser uniforme. Então, o que aconteceu aqui? Em vez de ter uniforme, a gente observou uma distribuição assimétrica à esquerda com uma predominância de valores aqui nessa região à direita. O que isso tá me dizendo? Que, em geral, o meu método, quando comparado à observação exata, ele tende a subestimar. Então, por exemplo, aqui se eu fosse fazer uma estimativa pontual ele estaria aqui e o valor real deu esse, tá? Então, ele subestimou um pouco. Nesse ele subestimou um pouco, nesse mais ainda. Então, a forma dessa curva ela diz pra gente se o nosso método ele tem algum viés, ou seja, nesse caso ele tem um viés, ele tende a subestimar ou se, por exemplo, ele tem um problema com a estimação da variabilidade, se, digamos, formam um U aqui, significa que quase sempre o valor observado tá nas caudas da sua estimação. Então, você tá com uma precisão que não é real, você acha que você é mais preciso do que você de fato é, tá? Então, a forma disso aqui sempre foi usada, pelo menos por bastante tempo, pra você conseguir entender as características do seu método. E aí, o que a gente fez foi o passo seguinte, que ele é bastante óbvio, né, natural, que é, se eu tô aprendendo que o meu modelo, ele tende a subestimar, por que não usar essa informação pra corrigir essa estimativa inicial? Então, eu quero que vocês vejam o seguinte, poderia, pra gerar dessa distribuição, eu poderia, pelo método da transformada inversa, eu poderia gerar um valor da uniforme e passo na inversa da acumulada, ou seja, pego o uniforme e passo na função quantílica, isso me gera um dado exato dessa aproximação preta. Só que aí, a manha aqui é o seguinte, ao invés de pegar de um uniforme, eu vou amostrar dessa distribuição aqui, e aí, uma vez que eu tiver o meu valor, eu vou calcular qual é o quantio associado a essa probabilidade. Então, como eu vou acabar mostrando mais nessa área, eu vou passar a ter dados mais nessa área. Ou seja, essa aqui é a minha distribuição original, aproximada, que pode, de novo, ser de um ABC ou não, e esses pontos aqui vêm da distribuição recalibrada. E aí, ao fazer a densidade dessa recalibrada, eu consigo chegar num resultado muito bom também. Então, a ideia é essa, é usar simulação para aprender como que o ABC ou outro método se comporta na vizinhança dos seus dados observados. Então, a gente está usando a mesma mecânica do ABC de gerar da conjunta e etc., pegar os mais perto, só que a gente bota esse twist de fazer com que a gente mude a forma dessa distribuição. Tudo bem? Então, essa é uma segunda abordagem para deixar o seu método mais eficiente. Tem um exemplo aqui, como a gente perdeu o tempo no começo, eu vou passar um pouco batido, mas aqui, basicamente, deixa eu falar bem rapidinho então sobre ele. Se você tem uma log normal com parâmetros mi e sigma 2, você consegue abrir o R e colocar lá d log normal, você especifica o mi e o sigma 2 e ele calcula a probabilidade de um dado x. isso. Agora, se você tem uma soma de log normais, que é um processo extremamente simples, você já não tem mais a verossimilhança, não existe uma função no R que você possa calcular qual é a probabilidade de observar um y, sendo que ele é a soma de 10 log normal. Então, muitas vezes, o que se faz na literatura é, bom, eu vou representar uma soma de log normais com uma log normal que tem a mesma média, a mesma variância. E aí, eu tenho aqui um dado simulado que mostra como é que é essa aproximação e essa aproximação ela entra no lugar da verossimilhança que eu não consigo, ou seja, é um modelo aproximado e aí fazendo esse mecanismo que eu tenho a mesma coisa, só que em vez do histograma no univariado eu tenho duas dimensões que eu estou estimando mi e sigma 2 e aí com isso eu tinha uma distribuição a posterior estimada aqui por esse método que é um método exato e tal. Vocês podem dar uma olhada no artigo se tiverem interesse em se aprofundar e aí ao fazer esse procedimento de recalibração a gente consegue chegar muito mais perto do que seria a minha posterior exata. Tudo bem? Então, essa é uma abordagem. Existe uma outra abordagem que eu vou compartilhar com vocês. Essa foi publicada recentemente esse ano no Statistics and Computing e a ideia é o seguinte. Quando a gente faz o Regression Adjustment normalmente a gente tem probabilidade de teta 1 e teta 2 dado x. Isso é a nossa posteriori que a gente quer. Tudo bem? Fazer essa modelagem com aquelas regressões é muito difícil. o que o pessoal costuma fazer no lugar? Quando eles fazem um Regression Adjustment eles ajustam um modelo da forma teta 1 dado x e ajustam um modelo da forma teta 2 dado x esse é um modelo de redes neurais ou um modelo linear local qualquer coisa assim. Então ele ajusta esses dois modelos e faz a projeção no teta 1 então teta 1 vira teta 1 chapéu estrela e aqui o teta 2 ele é projetado para virar um teta 2 estrela. Só que observem que aqui eu estou fazendo duas projeções separadamente e isso é um problema porque eu perco muitas vezes a estrutura de correlação entre eles. então a ideia desse paper se chama Approximate Gibbs Sampling que é basicamente um Gibbs Sampling só que em vez de usar a distribuição condicional completa você vai usar uma aproximação feita com essa mesma mecânica do ABC. Então qual foi a jogada? Ao invés de fazer isso a gente vai propor ajustar a probabilidade de teta 1 dado x e teta 2 e a gente vai usar a probabilidade de teta 2 dado x e teta 1. Ou seja lembra que isso aqui está sendo ajustado eu gerei um monte de par teta e x daquela distribuição conjunta e aí com base nessas amostras eu ajusto este modelo de regressão para fazer as projeções. O que a gente pensou é ao invés de tentar ajustar esse modelo a gente pode tentar ajustar este outro modelo e isso aqui é a distribuição condicional completa. Então se a gente tem um algoritmo que consegue gerar amostras aproximadas dessas distribuições eu consigo jogar na mecânica do Gibbs de amostra teta 1 dado x e teta 2 amostra teta 2 dado x e teta 1 e vou fazendo isso interativamente e aí eu preservo boa parte da covariança sextura de covariança que eu perdi aqui nesse procedimento que eu ajustei os dois individualmente. Então esse é uma outra alternativa para fazer esse tipo de coisa. E aí caímos no mesmo problema. Se o seu modelo é bom modelo de regressão ele é flexível o suficiente para capturar essa relação beleza você vai chegar num resultado bacana a gente mostra alguns exemplos. Agora se ele for ruim você não sabe nem se isso aqui vai levar a uma conjunta válida porque se você especifica as marginais condicionais na verdade as distribuções condicionais dependendo da especificação que você fizer aqui ela não vai gerar nem uma uma distribuição conjunta válida isso é uma questão da probabilidade também não vou entrar muito no mérito mas essa é uma terceira solução então só revisando falamos do ABC simples do ABC com correção via regressão com correção via recalibração e falamos agora de um Gibbs aproximado quando você não tem a verossimilância você usa a mesma estrutura do ABC só que tenta modelar empiricamente essas distribuições aqui beleza e aí só para fechar assim eu vou passar bem rápido em um outro trabalho que a gente desenvolveu no doutorado que eu acho que ilustra algumas coisas interessantes então nesse problema imagina que a gente tem um conjunto de densidades que estão relacionadas por exemplo nota dos alunos no Enem a gente sabe que as notas a densidade de cada escola ela é diferente porque as escolas são diferentes mas que elas têm alguma familiaridade porque tem vários fatores que impactam simultaneamente em todas as escolas então o tempo da prova a dificuldade etc 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 então a gente espera que as densidades das escolas elas sejam parecidas só que cada uma é diferente da outra então eu não vou entrar no mérito porque a gente não vai ter tempo mas pensa num modelo hierárquico tá só que em vez da gente dizer que a média do grupo por exemplo é uma média geral mais um erro aqui a gente está falando que a distribuição inteira a densidade inteira do grupo ela está centrada na distribuição global só que ela tem aí alguma deformação então o que a gente propôs foi uma priori baseada em processos gaussianos e aí dependendo da especificação dessa priori ela pode gerar um conjunto de densidades que é basicamente independente ou um conjunto de densidades que é muito parecida e e talvez totalmente não comportada ou bem comportada então é como se a gente colocasse uma priori no espaço que gera conjuntos de densidades tá então se a gente tem o nosso modelo que é esse aqui a gente consegue gerar dados sintéticos desse modelo então existe uma sequência de passos pra isso de novo não vem ao caso discutir eles mas pensa o seguinte eu quero que vocês olhem esse lado direito esse conjunto de densidades ele é considerado uma observação dessa minha priori que gera de novo um conjunto de densidades com possíveis correlações pra gente poder emprestar força entre os grupos e uma vez que eu tenho essa amostra da priori eu posso gerar dados os dados moram aqui embaixo e aí vocês lembram daquela pergunta a gente tem que ver se um conjunto de dados que a gente tem em mãos é parecido com um conjunto de dados que a gente simulou aqui a gente escolheu como medida resumo as densidades ou seja ao invés de comparar todos esses dados que estão aqui embaixo com todos os outros dados a gente pode pegar esses dados que a gente gerou aqui embaixo e ver qual é o estimador de kernel que é só você botar lá no R por exemplo a função density ele vai retornar isso aqui então a ideia é que a gente com esse conjunto de dados aqui na verdade isso aqui é parte da priori eu estou indo meio rápido mas o fato é que isso aqui é o meu parâmetro que eu quero estimar e ele tem uma relação com essas densidades é uma relação determinística então este conjunto da esquerda gerou essas densidades aqui via kernel tudo bem e aí se eu faço isso de novo por exemplo esse conjunto de funções gerou essas densidades via kernel e essa essa outra a gente vê que tem alguma similaridade alguma correspondência então a gente pode jogar aquela ideia de regressão funcional de ajuste por regressão às vezes eu me atrapalho um pouco nessas tradições ajuste por regressão a gente pode estender para o caso funcional então a gente ajusta modelos de regressão para explicar essas curvas em função dessas e uma vez que a gente tem isso a gente pode fazer a projeção na mesma forma que a gente fazia antes agora geometricamente isso é um pouco mais complicado então temos então temos aqui um modelo de regressão funcional que desempenha aquele mesmo papel só que agora os parâmetros eles são funções e não escalares e aí a distância entre eles a gente está falando agora de distância entre funções de densidade então a gente pode usar por exemplo alguma coisa baseada na medida de divergência de Kuback-Leibler KL e aí temos por fim um exemplinho simulado que mostra o seguinte essas aqui são as distribuições reais que geraram um conjunto de dados que a gente considera como dado observado esse dado observado gerou essas densidades aqui e aí tem dois problemas um eu ajustei eles independentemente então eu não compartilho força entre eles e o outro é que eu por exemplo estou herdando aqui nas caudas vocês veem aqui vejam que as densidades reais elas têm essa inclinação para cima e as densidades para baixo isso aqui é uma fragilidade do seu estimador de densidade então fazendo essa ajuste por regressão isso aqui são os parâmetros eu não vou comentar tem histórias bem interessantes aqui mas vou passar batido para a gente terminar mas o fato é que fazendo aquela ajuste por regressão a gente passa até essas amostras aqui da posterior cada linha dessa aqui é uma amostra da posterior para essa densidade desse grupo e aí talvez vocês observem que esses mais claros aqui eles têm pesos menores esses mais escuros têm pesos maiores como se fosse de fato um amostrador por importância e aí a gente sem fazer nada pelo próprio processo de aprendizado via simulação ele conseguiu entender e consertar esse viés mais perto dos limites que a gente tinha herdado lá do quer ou seja mesmo que a gente tivesse usado um variável resumo uma estatística resumo ruim a gente conseguiu aprender que ela era ruim e consertar automaticamente então esse é um trabalho que foi bem interessante então é isso assim foi uma apresentação meio a jato talvez até um pouco cansativa peço desculpas se tivesse sido o caso mas a ideia era de que possivelmente temos muitos alunos aqui na na sala então eu queria que pelo menos vocês quando ouvissem o termo ABC e etc vocês entendessem para que serve quais são os problemas e talvez mencionar aí algumas das possibilidades para fazer esses métodos ficarem mais rápidos então enfim isso era o que eu tinha para dizer e obviamente eu estou à disposição para qualquer pergunta que vocês possam vir a ter excelente obrigada Guilherme muito obrigada pela apresentação foi excelente eu tive que trocar também aqui do computador para o tablet porque minha conexão ficou ruim no meio da apresentação mas enfim vamos lá passo a palavra para o público alguém tem alguma pergunta pessoal para o Guilherme sim pode ir Guilherme muito obrigado pela apresentação foi muito legal eu não trabalho com ABC mas eu já estudei um pouco durante o meu doutorado e eu tenho uma dúvida mas ela é bem básica você se incomoda de voltar naquele gráfico que você estava mostrando os p valores é porque eu não entendi exatamente é alguma coisa básica que eu perdi mas que eu não entendi exatamente como você gera os valores naquele naquele histograma da direita certo beleza deixa eu tentar então falar de um outro modo que seja um pouco mais claro pensa no seguinte eu tenho um método que pode ser o ABC que para cada dado que você me der ele gera uma estimativa da posteriori e a estimativa da posteriori está sendo representada por essa linha preta tudo bem então veja esse meu método que você pode pensar como uma caixa preta para esse dado ele deu essa estimativa de posteriori para esse dado deu essa outra então o que a gente faz é o seguinte essa curva é uma densidade então eu consigo calcular qual é a probabilidade dessa densidade gerar um valor que seja menor ou igual a esse valor observado então se você olhar essa área aqui nesse aqui está perto de 55 que é o valor que está aqui 06 aí nessa aqui você veja que o valor observado que é exato nesse caso para a posteriori se o dado for esse esse valor observado está bem na parte direita da cauda então vê aqui que ele deu um 0.95 qualquer coisa aqui tá então para cada ponto nessa vizinhança do 20 eu vou vendo a minha distribuição quando comparada o dado que eu observei como que ela se comportou ela costuma observar dados na cauda direita dela na cauda esquerda ou ela está bem distribuída porque se esse modelo está bem calibrado isso é uma técnica de diagnóstico então ora ela vai estar nessa parte da esquerda ora vai estar na parte da direita e etc e a gente vai acabar observando um histograma bem comportado aqui parecendo um uniforme quando a gente tem qualquer padrão diferente do uniforme a gente tem a informação de que veja sistematicamente nesse caso esse seu método de aproximação ele está colocando muito peso para os valores baixos e quase nunca o valor realmente está lá naquela parte de baixo quase sempre está na direita então é meio que trivial usar esse procedimento para gerar a amostra dessa recalibrada mas respondendo a sua pergunta direta esse valor aqui que é o que vai em última instância gerar aquele histograma ele é calculado simplesmente com por exemplo se isso aqui é uma normal eu basicamente no R colocaria que enorme dessa normal calculada nesse ponto tudo bem e aí vai ser um número entre 0 e 1 faz sentido? sim, sim faz sentido eu acho que o que ficou um pouco confuso na minha cabeça é como essas porque eu esperaria que a curva não parecesse assim mas que fosse algo mais próximo dessa nuvem de pontos porque pelo que eu entendi a nuvem de pontos foi o que você usou gerando o ABC não foi? é, não tá, tudo bem eu acho que eu entendi a origem do seu questionamento essas curvas que eu coloquei aqui elas não são o resultado do ABC elas são elas foram geradas com base em uma normal viesada para a esquerda ou seja elas foram feitas dessa forma para que gerasse um padrão e vocês entendessem então eu acho que aqui a gente conseguiu esclarecer quando a gente usa o ABC por importância por exemplo deu essa curva preta aqui veja que ela não é simétrica porque ela está sendo calculada com base nas amostras de Monte Carlo então o que a gente tem aqui esse conjunto que gerou aquele p-valor ele não é o ABC em si o ABC ele seria menos viesado e seria muito mais perto da uniformidade tá entendi entendi fez sentido certo obrigado desculpa confusão mais perguntas pessoal mas alguém tem alguma pergunta para o Guilherme Guilherme em algum momento da apresentação você mencionou inferência variacional e eu perdi o fio da meada em que contexto você estava mencionando métodos de inferência variacional você podia me esclarecer um pouco claro exato essa é uma pergunta que está bastante associada com essa pergunta anterior veja o seguinte aqui eu dizia que com o método ABC seja ele ABC por regressão a gente parou de ver sua tela desculpa a interrupção a gente não está mais vendo sua tela não então tá deixa eu voltou voltou vou interromper e compartilhar de novo então veja Mariana eu quero dizer o seguinte a gente pode ter um ABC por importância que daria essa curva preta aqui a gente poderia ter por rejeição a gente poderia ter o ABC por regressão que daria essa curva preta e aí nesse método específico de recalibração tanto faz qual é o procedimento que você usou para ter uma aproximação da sua posteriori isso significa que eu posso recalibrar uma posteriori que foi aproximada por um método de variação de variational base ou expectation propagation qualquer coisa inclusive eu poderia ter uma uma posteriori calculada com base numa verossimilância simplificada então imagina você está modelando alguma coisa no 3D e aí isso é muito difícil mas no 2D você tem uma solução exata você pode ter como aproximação da posteriori essa solução no 2D sabe então o único requisito é que você tem um mecanismo que gere aproximações da posteriori e aí por conta disso esse mecanismo pode ser por variational methods né e aí se você tiver ele com esse assim esse maquinário do ABC você pode tentar aprender como que aquele variational base está se comportando na vizinhança do seu dado observado tá vê onde é que está dando um nó na minha cabeça não desculpa eu te interrompi não termina seu raciocínio desculpa eu te interrompi pode dizer pode dizer é porque o que deu um pouco um nó na minha cabeça é o seguinte quando vou trabalhar com inferência variacional a função objetivo do procedimento de estimação de otimização eu descarto a parte intratável da posteriori na função de objetivo na função objetivo né e essa parte intratável tipicamente é a evidência lá na linguagem da inferência variacional ou pra gente uma preditiva mas a verossimilhança tipicamente é a considerada tratável então eu fiquei com dúvidas sobre a inserção de inferência variacional nesse contexto em que também a verossimilhança faz parte da 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 componente não tratável pra obtenção de posteriori entende qual foi minha dúvida tá veja eu acho que sim deixa eu fazer mais alguns comentários pra ver se esclarece é esse procedimento de recalibração ele foi proposto no contexto da ABC porque ele usa o maquinário da ABC então a gente deu exemplos no artigo como que a gente usa esse procedimento pra recalibrar uma estimativa via ABC mas ele pode ser qualquer outro nesse exemplo da log normal por exemplo depois você dá uma olhada no paper a gente tem um procedimento que a gente troca a verossimilhança que é intratável por uma outra verossimilhança que é tratável e aí pega essa aproximação da posteriori que foi resultado do uso dessa verossimilhança aproximada e corrige essa posteriori agora você não precisa necessariamente ter uma variância que não seja tratável tá quando eu falo em variation no base eu tô só imaginando o seguinte você tem um problema você tem a sua priori e a sua verossimilhança você tem o seu método né e aí esse método é difícil você não quer por exemplo fazer nenhum tipo de MCMC porque é trabalhoso demora muito aí você de alguma forma faz alguma suposição ali no meio do caminho minimiza aquela perda e etc e aí se o seu método variacional ele prover como output uma estimativa da posteriori tá aí você pode aqui ver o seguinte eu quero a minha posteriori sobre essa linha laranja eu não tenho tá na verdade eu tenho uma aproximação agora pra esse ponto aqui na vizinhança esse ponto é uma observação exata dessa minha posteriori tudo bem então se eu tenho uma observação exata dessa posteriori eu posso ver olha será que o meu método de variação ele estimou bem ou estimou mal esse parâmetro etc então o único requisito e aí você pode me confirmar é que o seu método de variação ele seja capaz de prover você entra com um dado e ele te dá uma estimativa da posteriori se ele for capaz de fazer isso também tô pensando que de fato por exemplo a ELBO que é a função a ser otimizada eu não necessariamente preciso calcular a ELBO então eu na verdade não preciso ter avaliação analítica da ELBO não tô organizando minhas ideias aqui e de fato não preciso ter não é necessário que eu tenha avaliação analítica dela eu preciso otimizar essa função eu não preciso ter avaliação não preciso calcular ela necessariamente eu preciso de alguma forma ter garantia ter garantia de que de que conseguir um máximo tipicamente esse máximo nem tenho garantia de que seja um máximo global mas eu não necessariamente preciso passar por avaliação dela acho que tô acho que tô organizando melhor minha ideia certo mas mas então eu tenho uma dúvida agora Mariana me diz uma coisa eu tenho pouca familiaridade com esses métodos sei do que se trata e etc mas tenho pouca experiência com eles eles retornam pra você em geral uma estimativa completa da posteriori ou por exemplo baseado na suposição de normalidade etc ou ele retorna só por exemplo com estimativa pontual acho que não ele retorna de fato ele retorna ele retorna uma aproximação mas é uma aproximação da posteriori o que você faz é buscar uma aproximação da posteriori numa família candidata de aproximadoras que tipicamente tem limitações associadas então você vai ter uma aproximação da posteriori que é dentro dessa família candidata a aproximação quem é a curva que minimiza a divergência de Kobach-Leibler em relação a posteriori então na verdade você não vai pra posteriori como em MCMC você garante resultados assintóticos de convergência pra posteriori você fica limitado a melhor aproximação dentro da família tratável que você escolheu se você escolheu uma família tratável capaz de recuperar características importantes da posteriori potencialmente você vai conseguir boas aproximações né pois é não então esclareceu mas é um problema de otimização esclareceu e me ajudou muito porque veja eu posso confirmar então que é o seguinte você tem a sua posteriori que você não consegue estimar rapidamente pelo menos e aí você decide fazer uma aproximação com base nessa minimização da divergência etc e esse é um mecanismo que te dá aproximações da posteriori e esse mecanismo ele pode ser viesado ele pode superestimar ou subestimar a variância e todo tipo de viés que você imaginar em uma densidade e usando esse maquinário da recalibração você pode num primeiro estágio entender se o seu método tá sendo bom e num segundo momento você pode melhorar o seu método a partir do aprendizado que você teve no primeiro estágio entende? então pra isso você só precisa da habilidade de gerar amostras da priori e da verossimilhança então é como se você dissesse o seguinte olha eu vou usar esse método variacional só que eu não vou acreditar no resultado que ele tá me dando eu vou testar se o resultado que ele tá me dando ele faz sentido se ele é bom e se não for eu vou corrigir eu acho que essa é a ideia e o método certamente é capaz de fazer isso mas é claro você vai ter que ter um gasto pra gerar amostras dessa distribuição conjunta tá tá ok pessoal mais alguma pergunta Guilherme eu queria só uma curiosidade aquele trabalho que você falou no final de dados funcionais é seu também com coautores? é é ele foi publicado no CSDA em 2016 ele na verdade ele foi o primeiro do doutorado ele foi o primeiro aí depois fizemos aí o segundo foi aquele da tuberculose o terceiro foi o da recalibração e o quarto foi o do Gibbs aproximado ok tá ótimo bom pessoal se ninguém mais tem perguntas pro Guilherme gostaria de agradecer novamente Guilherme a sua presença aqui no nosso ciclo de palestras espero que possa se repetir aí na forma presencial tá bom muito obrigada mais uma vez obrigada a todos pela participação também vou parar de gravar aqui eu que agradeço muito obrigado é muito bom rever vocês a Kelly a Mariane a Alexandra tem alguns alunos aqui também do meu curso de técnicas computacionais então foi um prazer obrigado o homem que dá-se go o o o Obrigado.